O Brasil quase triplicou a participação dos militares nos Jogos Olímpicos. Em Londres, eram pouco mais de 50 atletas. Já no Rio, 30% dos competidores pertenciam a uma das Forças Armadas brasileira. E a expectativa do governo é que esse número cresça ainda mais nos Jogos de 2020. 145 militares participaram das Olimpíadas. Eles disputaram 27 modalidades e trouxeram para casa 13 medalhas. Todos fazem parte do programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa e recebem apoio financeiro para treinar. Esse pessoal, ele vem sendo tratado com muito respeito, com instabilidade, com segurança. Esses atletas, primeiro, eles são escolhidos de uma maneira absolutamente pública. Todos vocês foram escolhidos de uma maneira pública. Tiveram que passar para um edital, tiveram que apresentar seus resultados, foram selecionados. E a partir daí, passaram a poder se dedicar ao esporte. Do mesmo jeito que você tem o soldado, ou você tem o oficial que é médico, que é dentista, que é, enfim. Esses eram aqueles que nós escolhimos para ser, de fato, esportistas. E foi assim que foi escolhido e é assim que funciona o mundo afora. Tiveram um salário básico para poder, evidentemente, melhor se dedicar. Tiveram apoio, tiveram, enfim, condições de desenvolver os talentos, porque talentos não nos faltam. O programa, que oferece aos atletas centros para treinamento, salário, atendimento com médicos, nutricionista e fisioterapeuta, além de apoio na participação em campeonatos e torneios internacionais, já mudou a vida de muitas pessoas. Possibilitou uma profissionalização que a gente nunca teve antes. Então, eu, os meus companheiros de equipe, quase toda a nossa seleção olímpica do tiro com arco, nós somos militares. E isso nos deu uma tranquilidade maior para se dedicar integralmente aos treinos. Para realmente você ter uma base, porque atleta precisa da base, de uma segurança para poder competir. Acho que isso é fundamental na vida de um atleta, para conseguir treinar sem preocupações de como vai ser meu dia de amanhã. As Forças Amadas acreditaram em mim desde que eu comecei a fazer a campanha olímpica. Eu acho que para mim isso teve um diferencial muito grande dos outros patrocinadores, dos outros apoios da federação, porque eles desde o começo deram apoio. E isso é o que você precisa para deslanchar a sua carreira de atleta.